Hoje dia 24 de outubro é comemorado o dia da sergipanidade Uma data para relembrar a história de resistência e enaltecer o sentimento A coragem, as ricas manifestações culturais, a vasta culinária Os costumes de todos os sergipanos e sergipanas Do amendoim cozido ao caranguejo Da literatura de cordel ao rio São Francisco Do reisado aos lambes sujos e caboclinhos Esses são certamente elementos identitários das nossas raízes Um dia inteiro que simboliza e sintetiza todo o orgulho de pertencimento E ressalta o prazer em ser filho dessa terra Viva Sergipe e nossa sergipanidade, hein? Muito orgulho de pertencer a esse lugar tão amado e único Não é mesmo, meu amigo Lohan? Boa tarde! Boa tarde, Jaque! Boa tarde para todo mundo que nos acompanha Realmente é um motivo de orgulho, né? E ter um dia como esse, chega a gente se arrepia, né? Uma mensagem como essa, imagens passando das nossas terras Isso aí é de encher o coração, deixa ele bem quentinho e super orgulhoso Fazer parte dessa identidade sergipana Que adora comer esse amendoim cozido Nossa, verdade! Que gosta, né, Jaqueline? Daquele pé de moleque sergipano Ah, muito bom, né? Das nossas raízes, das nossas tradições, né? Você vê que tudo isso aí lembra Sergipe, né? Com a nossa TV Atalaia, né? Porque dá uma olhada aí nessas imagens Quando a gente olha aí, ó É esse sentimento, né? Que nós temos de pertencimento mesmo Nós amamos, né? A nossa terra, a nossa gente Os nossos costumes E sem dúvidas Tudo isso você vê aqui na TV Atalaia, né? É muito orgulho E o nosso dicionário próprio, hein, meu amigo? Oxe, oxe Oxe, menino E hoje que a gente tem um dicionário próprio Tu já gostou muito, né? De ouvir Gacha Gacha, é Gacha, né? Ximão Tu é Ximão? Eu não, mas Neto é, né? Neto, tu é Ximão? É Você gosta de Ximão? E de Gacha, hein? Gacha tem Pedro, você gosta de Gacha? Eita Olha quem Gacha Olha quem Gacha Quem Gacha? Quem Gacha? Augusto B Ô, menino E você, hein, Scooby? Você gosta de Ximão ou de Gacha? Os dois E quem nunca ouviu falar do Tabaréu, hein? Ô, seu Tabaréu Tem o Tabaréu também, né? Que cara, né? Pois é Ximá, Gacha, Tabaréu São algumas palavras tipicamente sergipanas Que já estão tradicionalmente inseridas em nosso vocabulário do dia a dia E no dia da Sergipanidade, o Lohan Lima foi até um ponto turístico da nossa capital Para realizar um super desafio da nossa produção Vamos conferir Sergipe Estado com grande diversidade cultural Que encanta e identifica o povo Tanto que ganhou uma data para celebrar essa riqueza 24 de outubro Através da lei de número 8.601 de 2019 O dia da Sergipanidade foi instituído com o objetivo de valorizar os hábitos Costumes, crenças, valores e saberes da nossa gente A representação de um povo Falar de sergipanidade é lembrar da nossa cultura Inclusive de palavras que usamos no dia a dia Eu tô falando do dicionário sergipanês Sabe aquelas palavras que falamos no nosso dia a dia? Que só nós conhecemos o seu significado? Então, são essas que estão nesse dicionário bem típico do nosso estado Pensando nisso, o Você em Dia esteve num lugar que fala muito sobre a nossa cultura O Largo da Gente Sergipana Para fazer um desafio bom que só bexiga Elas aqui Lara e Mayara Vocês são de onde? Jacobina, Bahia Estão a passeio ou moram por aqui? A gente tá a passeio É a passeio, muito bem Olha Mayara aqui, turista de São Paulo Que já conversou com vários sergipanos E também se arrisca no nosso desafio do dicionário sergipanês, não é isso? É isso Topa? Topa, vamos lá Seu Mário, vende coco, é sergipano Tá feliz também porque é a semana da sergipanidade, né? Perfeitamente, nós estamos felizes porque é a semana da sergipanidade Entendeu como é que é? E nós estamos aqui no Largo da Gente Sergipana Nós temos hoje muitos turistas vindo para aqui para nós assistir O que você acha bonito, né? Acha bonito A cidade é muito linda, graças a Deus E tem palavras que o sergipano fala no dia a dia Só o sergipano conhece, né seu Mário? Sim, 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 sim Elis, sergipana de onde? Aracaju Aracaju Você sabe que estamos num mês especial comemorando a nossa sergipanidade Sim, sim E é motivo da alegria, né? Com certeza Porque na verdade a gente se identifica como um povo Sim, o povo sergipano é um povo muito multicultural, né? Estamos aqui num lugar maravilhoso que representa a sergipanidade de norte a sul Então é muito importante, nós somos um povo multicultural Seu Geraldo há 14 anos mora aqui em Aracaju e já se considera sergipano, né seu Geraldo? É, meio sergipano Meio sergipano, né? É Muito bom, aí eu vou fazer o seguinte Vou perguntar aqui palavras do nosso dicionário sergipandês Mas olha, quando uma pessoa, seu Geraldo, diz assim É de hoje, significa o que? De hoje É, faz tempo, né? Faz tempo É, é É, boa, acertou, acertou É que você já sabia há muito tempo e aquela pessoa está atrasada De hoje De hoje, que eu já sabia disso E você acha de o que? Eu concordo com ela, acho que faz algo que você sabe há muito tempo Acertou! Ah, é, você está vendo aí? Está dizendo? Eita! É... Meu Deus, vou chutar aí, de hoje Ah, para deixar para depois, que é de hoje, para deixar para um outro dia Não sei Não é, não deu certo Mas sabe o que significa? De hoje é assim, faz tempo que eu já fiz isso Hum, faz, faz, legal, legal É, muito bem Ah, mas... De hoje que eu já fiz? Já tem tempo que ele fez aquilo de hoje Olha assim, tem tempo que eu fiz aquilo, entendeu? Mas só que o sergipano é assim, ele é de hoje De hoje que eu fiz aquilo, não importa mais É, já passou, né? Já passou De hoje que eu já fiz isso De hoje, significa o que? Há muito tempo Ai, acertou, está vendo? Há muito tempo Você já faz isso, responde para alguém assim, de hoje? Sempre de hoje, mulher Já fiz hoje, está atrasada, já fiz De hoje Boa Agora, o que é chimar? A pessoa está comendo, aí fica a outra olhando Chega às vezes até a comida cara, de tanto que a pessoa chimona Fica olhando para a comida dos outros Ai, acertou, muito bem, muito bem O que é um chimão? Ah, eu não sei o que quiser Não conheço o chimão Não, o chimão não O chimão é aquele cara, aquela pessoa que chega de olho no que você está comendo Quer comer o que você está comendo É, perdão, fica de olho Ô, perdão É Ô, perdão Sabe o que é chimar? Não Ele, ó Aí, você é chimão, viu? Não Chimão não sabe Teimoso? Não, não sei Chimão é aquela pessoa que fica ali, ó Desejando a comida de alguém Você está comendo aquela pessoa que está doida para comer É o pidão Ah, eu não sabia não É, se você não sabia Não, não É também, mas agora já está sabendo Estamos sabendo É, o chimão é aquele É o menino É um adulto Que vê o senhor com um objeito, com um lanche na mão comendo Tomando água de coco Tomando água de coco Aí chega aqui e fica aqui Não tem o dinheiro para comprar o coco Mas fica chimando o do vizinho É Aí chega para o dono do vendedor do coco e diz assim Quando é que é um coco desse, moço? Aí o vendedor do coco diz É X Aí ele diz É Mas eu só tenho um X Só que na verdade ele não tem nem X Ele só queria chimar um pouco do outro Simar um pouquinho o coco do outro É, boa Acertou, acertou Você sabe o que significa chimar? Aquele chimão? Ó, fulano está chimando aí Chimar Chimar Gente, eu acho que eu conheci pouco ser de pano Tem pouco tempo que você está aqui É, tem dois dias só Ó, chimar é aquela pessoa que fica ali aí Querendo, você está comendo alguma coisa A pessoa fica perto e querendo também comer a mesma coisa Ah, legal, gente, já aprendi pelo menos Agora Aquela pessoa que está assim Gazeando a aula Ela está fazendo o que? Nossa, quando eu era jovem eu fazia isso, viu? O que? Gazear? É Gazeava muito? Pouco Só no ensino médio Gazear a aula Quando eu ia para a escola Aí saía muito com os colegas Bora gazear a aula E o último período, ó E o último turno da aula A gente capava o gato Eita, e capava o gato? Você já pegou um agora? Capava o gato? Capava o gato e ia embora Cai fora? Bora, vamos cai fora Vamos capar o gato Vamos embora Boa, boa, boa E os meninos estão ali gazeando É assim Eu acho assim Por exemplo, o menino vai para a escola Aí não entra na sala de aula Entendeu? Aí se chama gazear Gazeou a aula Gazeou a aula O senhor, a pessoa vai trabalhar Aí dá uma certa ressaca e tal Ah, hoje eu não vou lá não Também é gazear Isso mesmo, rapaz É, você sabe de tudo mesmo Deve estar faltando a aula Ou encabulando a aula É, isso mesmo, pô Nossa, mas isso aí é porque tem Já tem mais ou menos uma lógica Uma lógica, boa, boa Aí essa daqui Se eu der a dica Vocês já vão saber Vai ficar fácil Mas quando você diz assim Ele foi gazear Não, não sei Ele foi gazear Não faço a mínima ideia também Gazear Faltar, se ausentar O pulando foi gazear a aula É uma coisa bem sergipana Sergipana Ele não tinha ouvido falar ainda não Essa daqui eu acho que vocês vão saber O que significa tabarelo Eu tenho noção Mas eu não sei explicar Tabarelo Uma pessoa envergonhada Não sabe lidar com a situação naquele momento E você? Acho que é isso Uma pessoa envergonhada Que não sabe se virar sozinha Acertou! É, muito bem Muito bem Tabarelo Fulano é tabarelo Aquele cara é tabarelo É, não sei, é chato o tabarelo? Não é bem isso Mas tem uns tabarelo Mas não é esse caso, né? É não Olha, o tabarelo É aquele cara acanhado, tímido Que não sabe É aquele estilo Entendi, entendi Ah, o tabarelo O tabarelo em si Para todo sergipano Acho que é o pessoal de lá Daquele Itabaiana Lagarto Boquinha Esses lugares assim Acha que é a pessoa mais interiorana É, uma pessoa que é do interior Pessoal de Capela De Muribeca Que não tem explicações Não arruma de coisa Que a gente tem aqui, né? Porque eles acham assim Ah, eu não sou da capital Eu sou tabarelo Entendeu? O pessoal dizia muito isso antigamente Hoje a gente já sabe Que é uma pessoa o quê? É uma pessoa que é mais acanhada É uma pessoa tímida, né? É, perfeitamente É uma pessoa mais acanhada É tímida Não sabe se expressar É Muitas vezes vai para um Vai assim Para uma repartição pública Chega lá e não sabe Distingir coisa com coisas É Então aí Essas coisas que acontecem Muito bom, muito bom Tabarelo Eu sou um pouco tabarelo É? Eu sou um pouco tabarelo Por quê? Porque às vezes, por exemplo Se eu estiver em um lugar E eu estiver Não conhecer ninguém Aí eu fico mais acanhada Fico igualzinho tabarelo Perdida Então na verdade é aquela pessoa Que fica mais acanhada Tímida, né? É, tímida, acanhada A pessoa que às vezes Não sabe como chegar Não tem aquele ditado Quem tem boca vai arrumar O tabarelo não tem boca Aí não chega em lugar nenhum O tabarelo é quem? O tabarelo é uma pessoa que Eu acho que tem pouco Conhecimento Uma pessoa um pouco atrasada Não é isso? A ver também Aquela pessoa que é mais acanhada Acanhada É, mais tímida, né? Mais tímida Boa, acertou o seu Geraldo E eu acho que tem uma Que quando eu falar aqui Vocês duas vão acertar de primeira O que significa Gaitar Gaitar? É Não sei Fulano está gaitando Gaitando Não sei É gargalhando Gargalhando Gaitar Fulano está Eita, gaiteiro Ah, gaitão Gaitão Dê uma gaitada aí Gaitar é A gente está É uma coisa muito interessante Que a gente achou Aí começa É isso mesmo Quer dizer É esse tipo de coisa Fulano está ali gaitando Não sei Está se abrindo Está gaitando É, então não sei O que é que é Não sabe não Gaitando é dando gargalhada Sorrindo Bom, e pegar o beco Pegar o beco É embora também Vou pegar o beco Tchau Vou capar meu gato De novo Vou embora É, a gente já junta Pegar o beco Com capar o gato Tchau Agora Eu quero saber Essa do senhor Quando diz assim Fulano pegou o beco Pegou o bebo O beco Fulano pegou o beco É aquele que saiu Escondido Daqueles colegas Que não Que o eleiro Não queria Que o colega Visse que ele foi embora Aí quando procura Sim, fulano já pegou o beco Foi embora Foi embora Acertou Rapaz, seu mais Sabe de tudo mesmo Bom E aquela pessoa Que está assim Barreada O que é barreada? Barrear Barrear É uma pessoa Que a pessoa O outro colega Chega Fica só Dizendo coisas com ele E ele não está Aceitando aquilo Daqui a pouco A cabeça dele Ele fica meio contrariado Com aquele amigo Então assim Aí o outro colega Ele diz Vai lá Pro inferno Aí disse Ei, barreia ele Simplesmente Seu Mário Acertou toda Seu Mário Barrear 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 Quando alguém estressa a gente Você fica muito barreada? Fico Quanto? Quanto a 5% mais ou menos no dia? Sei lá Porque eu me fico barreada em um dia Uns 80% É de corte Ela é muito barreada Pão jacó Pão jacó É o pão francês Inclusive a história é do padeiro jacó Só tem aqui no nosso estado O pão jacó Em outros lugares É pão francês Pão de sal Só a gente chama pão jacó É gostoso Como é que você gosta de comer o pão jacó? Ou com manteiguinha Aquela manteiguinha de venta baiana Eita coisa boa Não é não? Bom E quem gosta de curiar? Gosta de fazer o que? Os abinudos Que é outra coisa É outra coisa que a gente fala Aquele vizinho Que quando a gente chega em casa de madrugada Ele tá assim Curiando pela becha É bem assim Fica curiando nossa vida Curioso Curioso Isso aí Ela acertou Coisa boa Não se preocupe não, Mayra Porque você é turista Tá há pouco tempo aqui E é bom que você conheceu aqui da nossa cultura Que bom, gente Já aprendi aí três palavrinhas novas Essas palavras dizem muito sobre a forma que nos comunicamos Tornando única e própria do nosso povo Como um bom sergipano A gente finaliza essa matéria Bebendo uma deliciosa água de coco E com um recado mais especial Viva o dia da sergipanidade Viva a sergipanidade Feliz dia da sergipanidade Parabéns sergipanos Agora no mês de outubro estamos celebrando o mês da sergipanidade Que tenhamos sempre orgulho de ser esse povo multicultural Esse povo que é guerreiro, aguerrido E vamos sempre dar valor à nossa cultura E prestigiar os nossos artistas principalmente Viva a sergipanidade Viva o povo sergipano Viva o povo nordestino Gente, que linda matéria Que lindo, né? Que bom ouvir esse nosso dicionário Sergipano é bom que sua gota, né? Temos até vocabulário próprio Viva a nossa sergipanidade E ouvir aí sempre vocabulários e expressões Respondidas com outras expressões A gente estava comentando aqui nos bastidores Na hora de uma resposta Responder com outra expressão Tão sergipana quanto, né? Na hora de... Qual foi a do pegar o beco, Lou? É capa o gato Capa o gato E aí? O que significa a expressão pegar o beco? Ah! Capa o gato E aí? É, Neto, você que é baiana, hein? Quando a gente... Se picar, pronto Aí o outro vem com outra expressão É o que ela levanta Ele já comeu Pão cacetinho Pão cacetinho Já comeu? Não Aí vem o baiano É porque é o baiano Baianês aí É o dicionário baianês Tá vendo? Pois é, baiano Que foi tão bem acolhido, né? Aqui em Sergipe Que mora em Sergipe Olha lá, já tá fazendo um coração assim Pois é Toda a sergipanidade Todo o nosso carinho Que orgulho por essa data Que orgulho por essa data